Se o nosso amor tá bagunçado A culpa não é minha Tô morrendo de amor Vem me dar o seu calor E não fique mais sozinho Eu não vou mais ficar sozinho Vou deixar a nossa casa Você me pediu um tempo Tô cansado desse tempo Volte quando é tempo Se não vou bater as asas Vou dormir em outros braços Procurar a mão lá fora Tô cansado desse lema Nosso amor é só problema Nosso amor é só problema Já chega, tô indo embora Vou dormir em outros braços Procurar a mão lá fora Tô cansado desse lema Nosso amor é só problema Nosso amor é só problema Já chega, tô indo embora Se o nosso amor tá bagunçado A culpa não é minha Tô morrendo de amor Vem me dar o seu calor E não fique mais sozinha Eu não vou mais ficar sozinho Vou deixar a nossa casa Você me pediu um tempo Tô cansado desse tempo Volte enquanto é tempo Se não vou bater as asas Vou dormir em outros braços Vou dormir em outros braços Procurar a mão lá fora Tô cansado desse lema Nosso amor é só problema Já chega, tô indo embora Já chega, tô indo embora Já chega, tô indo embora Jovem o chapéu, jovem o chapéu Jovem o chapéu, jovem o chapéu Tô chegando lá da roça com a botina cheia de lama Hoje esse salão vai ficar bonito Enquanto a lama desgruda da botina Ela vai dançando com a lourinha morena Tô chegando lá da roça com a botina cheia de lama Hoje esse salão vai ficar bonito Enquanto a lama desgruda da botina Ela vai dançando com a lourinha morena E a morena chama pra dançar A lourinha chama pra namorar A morena chama pra dançar A lourinha chama pra namorar A morena chama pra dançar E a lourinha chama pra namorar Eu tô chegando lá da roça com a botina cheia de lama Hoje esse salão vai ficar bonito Enquanto a lama desgruda da botina Eu tô dançando com a lourinha morena Eu tô chegando lá da roça com a botina cheia de lama Hoje esse salão vai ficar bonito Enquanto a lama desgruda da botina Eu tô dançando com a lourinha morena E a morena chama pra dançar A lourinha chama pra namorar A morena chama pra dançar A lourinha chama pra namorar A morena chama pra dançar E a lourinha chama pra namorar Daniel Costa, o segundo braço Chora no chapéu, chora no chapéu E a lourinha chama pra namorar Essa nova pisadinha que chegou para agitar Eu quero ver essa galera balançar Ela pega na cabeça, vai quebrando a cinturinha Treme, 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 treme a bundinha Ela pega no joelho e vai descendo até no chão Rebola, rebola, rebola o popozão Tome, 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 surrigado Com Daniel Costa, ninguém vai ficar parado Tome, 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 surrigado Com Daniel Costa, ninguém vai ficar parado Esse seu remelexo tá subindo uma sainha Eu tô que tô na dela e ela tá que tá na minha Tome, 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 surrigado Com Daniel Costa, ninguém vai ficar parado Tome, 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 surrigado Com Daniel Costa, ninguém vai ficar parado Essa nova pisadinha que chegou para agitar Eu quero ver essa galera balançar Ela pega na cabeça, vai quebrando a cinturinha Treme, 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 treme a bundinha Ela pega no joelho e vai descendo até no chão Rebola, rebola, rebola o popozão Tome, 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 surrigado Com Daniel Costa, ninguém vai ficar parado Tome, 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 surrigado Com Daniel Costa, ninguém vai ficar parado Esse seu remelexo tá subindo uma sainha Eu tô que tô na dela e ela tá que tá na minha Esse seu remelexo tá subindo uma sainha Eu tô que tô na dela e ela tá que tá na minha Tome, 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 surrigado Com Daniel Costa ninguém vai ficar parado Tome, 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 tome seu engrava Com Daniel Costa ninguém vai ficar parado Joga o sacão, joga o sacão Joga o sacão, joga o sacão A outra vinheta, Daniel chegou Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê-tchê Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Essa nova danzinha que faz você mexer Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê-tchê Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê-tchê Essa nova danzinha que faz você mexer Vai tá doido, vai pirou Uma nova danzinha que já pegou Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê-tchê Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê-tchê Essa nova danzinha que faz você mexer Bota a mão no joelho E dá uma baixadinha É quebrando com a morena É quebrando com a loirinha Daniel tá doidão No meio da rodinha Tchê, tchê, tchê-tirê-tchê Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê Essa nova dancinha que faz você mexer Tchê, tchê, tchê-tirê-tchê Tchê, tchê-tchê-tchê-tchê Essa nova dancinha que faz você mexer Joga o saqueiro, joga o saqueiro Alô, copinha Daniel chegou Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tchê Essa nova dancinha que faz você mexer Tchê, 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 tchê Essa nova dancinha que faz você mexer Vai tá doido, vai peru Uma nova dancinha que já pegou Tchê, 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 tchê Essa nova dancinha que faz você mexer Tchê, 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 tchê Essa nova dancinha que faz você mexer Bota a mão no joelho E dá uma baixadinha É quebrando com a morena É quebrando com a morena Daniel tá doidão no meio da roupinha Tchê 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 T O Swingão do Brasil O Swingão do Brasil O Swingão do Brasil O Swingão do Brasil Joga o chapéu e bate na palma da mão Tá todo mundo dançando o meu show de swingão Show de swingão, show de swingão A mulherada é quebrando O trem tá ficando bom, não tá ficando bom Olha quem tá ficando bom Tá todo mundo dançando o meu show de swingão Show de swingão, show de swingão Mulherada é quebrando O trem tá ficando bom, não tá ficando bom Aonde eu chego a galera quer forró Pego a gatinha, faço o chão, levanta pó Eu jogo água no salão, baixo a poeira Chamo o garçom, vai começar a bebedeiro O trem tá bom e as meninas tá no clima A noite inteira grudadinho com as meninas Forró toando e o dia já clareou A noite inteira grudadinho com o meu amor Tá todo mundo dançando o meu show de swingão Show de swingão, show de swingão A mulherada é quebrando O trem tá ficando bom, não tá ficando bom Tá todo mundo dançando o meu show de swingão Show de swingão, show de swingão A mulherada é quebrando O trem tá ficando bom, tá ficando bom Olha quem tá ficando bom Tamo junto, meu amigo Marcos Pau É nóis Valeu demais, tamo junto, parceiro Joga o seu tempo, joga o seu tempo Daniel Costa, o suingão do Brasil Se eu pudesse te esquecer Seria tão bom o meu viver Eu não consigo te esquecer Meu coração só quer você Eu sei que nós era tão feliz Mas nosso amor foi arrancar pela raiz E já não tem como mais brotar O jeito mesmo é me conformar Eu desde durmo pensando em você Sonho e acordo e cadê você? Cadê você que não vem me ver Joga o chapéu Joga o chapéu Se eu pudesse te esquecer Seria tão bom o meu viver Eu não consigo te esquecer Meu coração só quer você Eu sei que nós era tão feliz Mas nosso amor foi arrancar pela raiz E já não tem como mais brotar O jeito mesmo é me conformar Eu desde durmo pensando em você Sonho e acordo e cadê você? Cadê você que não vem me ver Somos o chapéu Somos o chapéu Somos o chapéu Joga o chapéu Joga o chapéu Joga o chapéu Daniel Costa O sonhão do Brasil Ela não me liga mais Já faz mais de uma semana Esqueceu meu telefone Essa mulher não mais me ama E me ligava toda noite Não me deixa ver dormir Chamei ela de mulher chorona E hoje é eu quem chora aqui Hoje é eu quem choro Choro de paixão Aumenta a saudade Quando escuto a canção Ela chorou de amor Hoje eu choro de saudade Choro arrependido Que eu não li sua mensagem E pra canta essa manda comigo Quero convidar ele Meu grande amigo Amaury Júnior O fera do bailão Chega pra cá Amaury Júnior Deixa comigo meu amigo Daniel Costa A Amaury Júnior Viva Ela não me liga mais Já tem mais de uma semana Esqueceu meu telefone Essa mulher não mais me ama Se ligava toda noite Não deixava eu dormir Chamei ela de mulher chorona Hoje é eu quem chora aqui Hoje é eu quem choro Choro de paixão Aumenta a saudade Quando escuto essa canção Ela chorou de amor Eu choro de saudade Choro arrependido Eu não li suas mensagens Hoje é eu quem choro Choro de paixão Aumenta a saudade Quando escuto essa canção Ela chorou de amor Eu choro de saudade Choro arrependido Porque não li suas mensagens Obrigado meu amigo Amaury Júnior Tamo junto companheiro Ai Valeu meu companheiro Daniel Costa Amaury Júnior Joga o chapéu Joga o chapéu Joga o chapéu Joga o chapéu Daniel Costa O sangrão do Brasil Ei amor Vamos conversar Precisando te falar Que outra pessoa não há Saí do trabalho Um pouco mais tarde E passei naquele bar E esperei a chuva passar Não venha Com essa desconfiança E com essa ignorância Temos nossos filhos pra criar Pense bem No que vai fazer É mais fácil condenar Do que me perdoar Desfaz as malas A casa é nossa Ô Nossa Senhora Eu só estava ali no bar É nessa hora Que o homem chora Por favor escute Não destrua o nosso lar Ei amor Vamos conversar Tô precisando te falar Que outra pessoa não há Saí do trabalho Um pouco mais tarde E passei naquele bar E esperei a chuva passar Não venha Com essa desconfiança E com essa ignorância Temos nossos filhos pra criar Pense bem Pense bem Pense bem No que vai fazer É mais fácil condenar Do que me perdoar Desfaz as malas Desfaz as malas A casa é nossa Oh Nossa Senhora Eu só estava ali no bar É nessa hora Que o homem chora Por favor escute Não destrua o nosso lar Não destrua o nosso lar Joga o chapéu Joga o chapéu Daniel Costa O sulão do Brasil Me mande uma mensagem No meu zap zap Eu tô esperando você me chamar Me mande um beijinho Com cara de amor Tô rocando e seduzindo É só chamar que eu vou Me mande uma mensagem No meu zap zap Eu tô esperando você me chamar Me mande um beijinho Com cara de amor Tô rocando e seduzindo É só chamar que eu vou Você me diz que sou do de bom Que minha foto no perfil tá bem Quero seu amigo na real comigo Mas eu tô longe de você, meu bem Agora eu choro querendo me ver Dizendo frases pra me encantar Fazendo cara de apaixonado E eu aqui do outro lado Querendo te amar Me mande uma mensagem No meu zap zap Eu tô esperando você me chamar Me mande um beijinho Com cara de amor Provocando e seduzindo Essa chamar que eu vou Me mande uma mensagem No meu zap zap Eu tô esperando você me chamar Me mande um beijinho Com cara de amor Provocando e seduzindo Essa chamar que eu vou Me mande uma mensagem No meu zap zap Eu tô esperando você me chamar Me mande um beijinho Com cara de amor Provocando e seduzindo Essa chamar que eu vou Me mande uma mensagem No meu zap zap Eu tô esperando você me chamar Me mande um beijinho Com cara de amor Provocando e seduzindo Essa chamar que eu vou Você me diz que sou tudo de bom Que minha foto no perfil tá bem Quero seu amigo na real comigo Mas eu tô longe de você, meu bem Agora eu choro querendo me ver Dizendo frases pra me encantar Fazendo cara de apaixonado E eu aqui do outro lado Querendo te amar Me mande uma mensagem No meu zap zap Eu tô esperando você me chamar Me mande um beijinho Com cara de amor Provocando e seduzindo Essa chamar que eu vou Me mande uma mensagem No meu zap zap Eu tô esperando você me chamar Me mande um beijinho Com cara de amor Provocando e seduzindo Essa chamar que eu vou Jogos a pé, jogos a pé Daniel Costa, o suingão do Brasil E joga o chapéu, joga o chapéu Desenção, a decepção, o coração partido O lágrimas que caem, a dor que lançam, a passar o ferido Ou você quer sumir de uma grande dor, em dentro do vestido Por nada tem valor, tudo perde a cor, transforma o pé de brilho Eu vou sumir daqui, não quero mais voltar Tá doendo muito, não quero mais amar, eu vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo, sem direção, nada mais importa, vou com a solidão Eu vou sumir daqui Vou sumir daqui, não quero mais voltar, tá doendo muito, eu quero mais amar Eu vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo, sem direção, nada mais importa, vou com a solidão Eu vou sumir daqui Desenvolvimento, uma decepção Coração partido Por lágrimas que caem Uma dor que não sabe passar o ferido Ou você quer sumir de uma grande dor E ver tudo perdido Ou nada tem valor Tudo perde a cor Eu sou um pé de brilho Eu vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Eu quero mais salvar Eu vou sumir daqui Ou mesmo sem rumo Sem direção Nada mais importa Eu vou com solidão Eu vou sumir daqui Vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Eu quero mais amar Eu vou sumir daqui Ou mesmo sem rumo Sem direção Nada mais importa Eu vou com solidão Eu vou sumir daqui Eu vou sumir daqui Eu vou somir, eu vou somir Eu vou sumir daqui Tá com saudade do piseiro Maluca pra dançar E tá sonhando com baldinho de cachaça Aquele trem que faz fumaça tá querendo aglomerar Tá com saudade do piseiro Quebra descendo até no chão Chega pra iada, me que bota aqui o chapéu Que vela padronizada pra dançar no paredão É a quarentena que te deixa sim É a pandemia que não quer passar Você em casa doida pra fazer piseiro Nem que seja no terreiro, no forró se acabar É a quarentena que te deixa sim É a pandemia que não quer passar Você em casa doida pra fazer piseiro Nem que seja no terreiro, no forró se acabar Alô meus amigos Mato Grande e Mateus Aquele abraço do Daniel Costa Joga o chapéu Joga o chapéu Tá com saudade do piseiro Tá louca pra dançar E tá sonhando com baldinho de cachaça Aquele trem que faz fumaça tá querendo aglomerar Tá com saudade do piseiro E abrata descendo até no chão Chega pra iada, me que bota aqui o chapéu Que vela padronizada pra dançar no paredão É a quarentena que te deixa sim É a pandemia que não quer passar Você em casa doida pra fazer piseiro Nem que seja no terreiro, no forró se acabar É a quarentena que te deixa sim É a pandemia que não quer passar Você em casa doida pra fazer piseiro Nem que seja no terreiro, no forró se acabar É a quarentena que te deixa sim É a pandemia que não quer passar Você em casa doida pra fazer piseiro Nem que seja no terreiro, no forró se acabar Joga o chapéu Joga o chapéu Daniel Costa, o suelão do Brasil Chorou largado Quando eu te pedi perdão Você virou a cara Eu disse um milhão de não E me mandou embora E falou que ia doer mais que um dia, Sara Não me vejo sem você E o que é que eu faço agora Com tantas dores Quando você bateu naquela porra O mundo desabou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Ou me chora sim Ou me chora sim Quando eu te pedi perdão Você virou a cara Você virou a cara Eu disse um milhão de não E me mandou embora E falou que ia doer mais que um dia, Sara Não me vejo sem você E o que é que eu faço agora Com tantas dores Quando você bateu Quando você bateu naquela porra O mundo desabou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Ou me chora sim Ou me chora sim Eu vou falar por mim Eu vou falar por mim Se inscreva no canal Quem sabe fala como é que o homem chora Quem sabe fala como é que o homem chora Quando a mulher que ele ama, vira puta e vai embora Quem sabe fala como é que o homem chora Quem sabe fala como é que o homem chora Quando a mulher que ele ama, vira puta e vai embora Joga o chapéu, joga o chapéu O cara fica nervoso, perde a calma e o sentido Não tem medo do perigo, bebe e fuma toda hora Fica sem sono, rola na noite e na cama E se sonhar seu mão no chão, qualquer motivo ele chora Quando a mulher que ele ama, vira puta e vai embora Quem sabe fala como é que o homem chora Quem sabe fala como é que o homem chora Quando a mulher que ele ama, vira puta e vai embora Quem sabe fala como é que o homem chora Quem sabe o pau, como é que o homem chora Quando a mulher que ele ama, vira puta e vai embora Coração velho tá sofrendo demais, já chorou demais Seu amor te deixou ao te ver abandonado o mundo Seu desgosto é profundo, seu amor te deixou ao te ver abandonado o mundo Seu desgosto é profundo, seu amor te deixou Marcou bobeira, ficou sem a gatinha, pois a mulher que ele tinha Virou puta e se mandou, quem sabe fala como é que o homem chora Quando a mulher que ele ama, vira puta e vai embora Quem sabe fala como é que o homem chora Quem sabe fala como é que o homem chora Quando a mulher que ele ama, vira puta e vai embora Coração velho tá sofrendo demais Já choro demais Seu amor te deixou Ao te ver abandonar do mundo Seu desgosto é profundo Seu amor te deixou Ao te ver abandonar do mundo Seu desgosto é profundo Seu amor te deixou Marcou bobeira, ficou sem a gatinha Pois a mulher queridinha virou burra e se mandou Quem sabe fala como é que o homem chora Quem sabe fala como é que o homem chora Quando a mulher que ele ama Tira a puta e vai embora Quem sabe fala como é que o homem chora Quem sabe fala como é que o homem chora Quando a mulher que ele ama Tira a puta e vai embora Quem sabe fala como é que o homem chora Quem sabe fala como é que o homem chora Vou chamar essa mulherada pra dançar com o Daniel Costa assim ó Joga o chapéu, joga o chapéu Alô meu amigo, A.S. Gravações, aquele abraço do Daniel Costa Nós é pobre, mas é simples, mas é brega Mas nós mexe com o coraçãozinho delas Nós é pobre, mas é simples, mas é brega Mas nós mexe com o coraçãozinho delas Nós é pobre, mas é simples, mas é brega Mas nós mexe com o coraçãozinho delas Nós é pobre, mas é simples, mas é brega Mas nós mexe com o coraçãozinho delas E não tem sentadinha, nem empino, rabetão Tem boiada na fazenda, tem esporo e tem limão Quando eu chego na cidade, o amor dói meu coração As menina enlouquece com o meu jeito simplão Nós é pobre, mas é simples, mas é brega Mas nós mexe com o coraçãozinho delas Joga o chapéu, joga o chapéu Eu gosto, eu sou em algo tão fácil Nós é pobre, nós é simples, mas é brega Mas nós mexemos com o coraçãozinho delas Nós é pobre, nós é simples, mas é brega Mas nós mexemos com o coraçãozinho delas Nós é pobre, nós é simples, mas é brega Mas nós mexemos com o coraçãozinho delas Nós é pobre, nós é simples, mas é brega Mas nós mexemos com o coraçãozinho delas Quando tem festa na roça, prepara o meu alazão Eu não gasto combustível pra mostrar que sou patrão Quando tem vaquejada, meu laço tá na mão Pra derrubar boi na pista e mulher no meu coração Nós é pobre, nós é simples, mas é brega Mas nós mexemos com o coraçãozinho delas Nós é pobre, nós é simples, mas é brega Mas nós mexemos com o coraçãozinho delas Joga o chãozinho delas Joga o chãozinho delas Nós é pobre, nós é cívico, mas é brega Mais nós mexe com o coração e íudelas Jogam o chateiro, jogam o chateiro Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal